Oi, pessoal! Tá tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Hoje eu vou mostrar a minha rotina da manhã pra vocês. Então, se você gosta disso, você já deixa o seu like e comenta aí, hashtag... deixa eu pensar... Ah, a gente tem o que você quiser. Eu sou nova no YouTube. Tá, eu sou nova no YouTube, nunca fiz um vídeo e eu tô muito emocionada por isso. Eu vi, eu treino muito, mas vamos logo pra isso, vamos. Ah, peraí, esqueci de falar um likeadinho. Eu também ativo o sininho. Agora, bora lá! Esse daqui é o meu look que eu vou vestir. Esse daqui é uma bolinha super fofa que minha time deu. E esse negócio aqui que eu comprei. E olha o look que eu tô, gente. Eu acabei de acordar, por isso que eu tô desse jeito. Agora, bora trocar essa roupa, bora? Primeiro de tudo, a gente vai pentear meu cabelo, que tá um humor com vocês. Vamos abrir o creme? Eu tinha esquecido essa bolsinha. E é essa bolsinha aqui... E...